Música Pessoal, aqui ó, estádio dos Eucaliptos, o Internacional acabou de empatar mais uma, segundo jogo, segunda rodada do Campeonato Gaúcho, um a um, contra a equipe do Avenida, aqui em Santa Cruz do Sul, uma partida que já começou com as suas peculiaridades, o Mano fez três alterações na equipe titular, promoveu a entrada do Mário Fernandes e a estreia dele na lateral direita, o Fabrício Bustos dando uma descansada, ficando no banco, também promoveu o Matheus Dias entre os titulares, e o detalhe, o Matheus Dias entre os titulares ao lado do Johnny e não disputando uma vaga com o norte-americano de primeiro volante, jogou o Johnny como primeiro volante e o Matheus Dias como segundo no time do Mano, e também a jogada e aí a entrada do Pedro Henrique na vaga do Wanderson, o Pedro Henrique tinha todo um contexto, ele é aqui da cidade, é de Santa Cruz do Sul, começou nas categorias de base do Avenida, passou também pelas categorias de base do Santa Cruz, foi titular nessa partida. Só que o que a gente viu do Inter foi o mais do mesmo, tá, gurizada? O Inter não teve um grande brilhantismo, principalmente na primeira etapa, não é à toa que saiu atrás do placar depois de uma jogada de escanteio, foi o terceiro escanteio em sequência do Avenida no primeiro tempo, todos pelo lado direito com o Garré, meio campista, camiseta número 10 da equipe do Avenida, ele cruzou na área, o zagueirão Mikael, os dois zagueiros do Avenida muito altos, o Mikael cabeceou para o meio da área e o Carlos Henrique centroavante, que assim, cara, é um jogador fora de forma, o Inter não pode tomar um gol de um jogador fora de forma dentro da área, ele apareceu sozinho, subiu mais que todo mundo, uma zaga de Vitão e Moledo e cabeceou e fez o gol do Avenida. A partir dali já deu para sentir que bateu um nervosismo no time do Inter, o Inter sem brilhantismo total, tá? Muita dificuldade na criação, não criou grandes jogadas, essa é a verdade. Teve uma finalização do Johnny na entrada da grande área que ele finalizou fraco, o goleiro Rodolfo defendeu com tranquilidade, teve uma outra finalização que foi o Mário Fernandes aparecendo pelo lado direito, dando passe para o Johnny na entrada da área, ele bateu mal, bateu aqui, bem nesse, tentou encontrar esse ângulo aqui, bateu para fora o volante do Internacional, foi um primeiro tempo realmente ruim do Inter, que deu para perceber que o Inter investia bastante nas jogadas, ou com o Mário Fernandes, e aí entra esse detalhe, porque a gente sempre projetou que, não tendo o Bustos, quem jogaria seria o Mário Fernandes, e ele não é um lateral de ir tanto à linha de fundo como o Bustos é, no fim das contas, a gente se enganou, porque o Mário Fernandes foi bastante, tentou bastante, não diria nem na linha de fundo, tá? Mas tentou criar jogadas em muitas oportunidades, tá? Ele apareceu por ali, o Maurício mais uma vez abaixo, se a gente puder colocar até do goleiro ao atacante, tá? O Keller não trabalhou muito, teve o gol, não foi culpa dele, foi até no contrapé dele a jogada. O Mário Fernandes participativo, errou pouco quando tentou, até porque ele tocava muito a bola para trás, ele não é o jogador, como eu disse, de ir até a linha de fundo, mas participativo. A dupla de zaga, o Vitão e o Moledo, acho que se ajustou principalmente na segunda etapa, porque na primeira etapa foi mal a dupla de zaga, tá? Até principalmente nesse lance que eu citei, a dupla de zaga foi mal e é um fato, foi uma falha grotesca da zaga tomar um gol do Carlos Henrique do jeito que foi ali naquele contexto. Quem jogou ali, até na lateral esquerda, o René, acho que tomou muitas bolas nas costas, mas é algo que a gente está acostumado a ver. No segundo tempo se ajustou isso, o René foi bem melhor no segundo tempo, assim como todo o sistema defensivo do Inter. E claro, o ponto do segundo tempo é, o Wanderson e o Depena entram na equipe. E o maior detalhe, e o teste grande que o Mano fez, tá? Um time sem centroavante. Ele tira o Alexandre Alemão e o Matheus Dias para a entrada do Depena e do Wanderson. E parece, é o que tudo indica, que ele acertou. Porque foi do Wanderson o passe pelo setor esquerdo na entrada da área para o Depena finalizar, finalizar bem forte. O goleiro Rodolfo não acreditou que essa bola iria entrar, acabou entrando e saindo o gol do Internacional. Foi da entrada do Wanderson e do Depena que saiu o gol de empate do Inter. O Inter não fez o gol e saiu para o jogo tentando martelar o adversário, isso não aconteceu. E aí eu repito que o Inter, faltou brilhantismo para o Inter. O Wanderson entrou de fato bem, as jogadas que ele teve, as possibilidades que ele teve, ele foi bem. Mas, assim, o Inter com pouca variação, sabe? O Inter que tentava sempre o mesmo. Tentava no primeiro tempo as jogadas com o Mário, quando não dava com o Mário, ia pela ponta esquerda com o Pedro Henrique, que não foi bem também. No segundo tempo a mesma coisa, tentava as jogadas pelo lado esquerdo com o Wanderson, tentou a entrada do Bussos para dar mais velocidade, aparecer mais na linha de fundo. No segundo tempo, também não conseguiu. Então, o Inter fez o gol, mas pouco avançou, pouco incomodou de fato o Avenida. Teve a entrada do Luka na reta final, também não conseguiu aparecer muito, porque quando ele vai entrar tem um apagão aqui no estádio do Avenida. Ficou cerca de 20 minutos sem luz por aqui. E no fim das contas, o Inter acabou tendo todas essas dificuldades para jogar aqui. Um Inter sem brilhantismo, sem aqueles jogadores que foram muito bem na temporada passada também sendo importantes. Teve a importância, é claro, do Depena pelo gol e também pelo jogo. O Depena entrou bem na partida, foi um dos poucos que se salvou, assim como o Wanderson, que entrou e deu essa assistência para o Depena. Entrou a dupla Wanderson e Depena. A dupla Wanderson e Depena teve assistência, teve gol para empatar para o Inter, mas de fato um jogo que não foi muito bom do Inter. A gente pode tirar muito pouco do que aconteceu aqui também, o gramado não é dos melhores, essa é a verdade, o gramado não é dos melhores. Teve pouca velocidade dos pontas do Inter também, acredito que muito por conta disso. O Alan Patrick teve um primeiro tempo até de certa forma bom. O Johnny um pouco abaixo no primeiro tempo, melhorou no segundo. O Matheus Dias teve um regular, ele começou mal, depois deu uma melhorada, tentou um passo em profundidade para o Maurício, que foi muito bom e por pouco, se não fosse o zagueiro do Avenida, o Maurício teria saído cara a cara com o goleiro. Então assim, não foi um bom jogo do Inter, mais uma vez, é a segunda rodada, o segundo empate do Inter. Acho que o sinal de alerta está ligado não só em relação a reforços, mas também pelo que está sendo mostrado em dentro de campo. Claro, é início de temporada, tem que entender isso, tá certo? Na sequência, eu mando o Menezes falar aqui em entrevista coletiva e a gente também repercute aqui no canal, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima!